Música Vamos contar um Guerras no Brasil apresentando hoje a Guerra de Canudos A chamada Guerra de Canudos foi um movimento de sócio religioso Reprimido militarmente que durou de 1897 a 1897 Na então comunidade de Canudos no interior do estado da Bahia, no Brasil Os olhos são frutos de uma série de fatores com uma grave crise econômica e social em que encontrava religião O cadáver de Antônio Conselheiro foi exumado e sua cabeça decepada a paz Decepada Plim, plim Concorre só, registro é especial, por apenas 59,90, 10 vezes sem juros A imagem seguinte mostra a vida geral de Canudos Por hoje é só e agora recebe uma nova próxima atração Guerra de Canudos Uma boa noite pra você E até amanhã Fica agora com o documentário sobre a Guerra de Canudos Música Tá gravando gente Música Música Foram as guerras no Brasil Foram as guerras Guerra Para devar essa cadeira O que eu quero é que todas me comam lá vou passar um medinho Tchau, tchau.